Música No último sábado a Praça Tiradentes ficou em festa. Este foi o início do projeto pedagógico da Escola Semei São Vicente de Paulo que tem em 2017 o tema valores. Por isso, o movimento de solidariedade. Estamos em parceria com as entidades Toca de Assis, Projeto Evangelize, Avosg, Emominas, Vila Vicentina para divulgar o trabalho que elas fazem aqui em Sete Lagoas. Trabalho que vem de encontro a solidariedade com o próximo. E as nossas crianças aprendem isso na prática. As instituições passam por dificuldades e doações de material de limpeza e mantimentos são muito bem-vindos. Para efetuá-las é muito simples. Basta procurar a sede de cada uma das assistidas ou mesmo do Semei São Vicente de Paulo. O projeto começa hoje, mas nós vamos até novembro e esperamos que não seja nem só até novembro. Esperamos que seja sempre. Todo mundo com essa intenção, com essa vontade de estar ajudando. Eu acho que é importante a gente ser solidário. Um dos valores que a gente preza muito mesmo na nossa instituição. Nossas crianças são pequenas, nossas crianças são de três a cinco anos, mas a gente pretende já plantar essa sementinha desses valores tão importantes. Não é assim? Não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Mas o que é somente ficar, ficar, ficar E se rola a roda Não se matar do coração De quem não merece sofrer Eu falo Eu falo